Mostrando pra você a estrutura que foi montada, e agora o presidente da CODEL vai conversar ao vivo com a Ana Contato e vai poder dar um prazo aí pra quando vai ser inaugurado e também reforçar pra gente e pro povo que tá em casa de que não vai ter custo extra a instalação dessa catraca, né Ana? Essa é a nossa primeira pergunta então pro novo presidente da CODEL, Alex Canziani. Alex, é o Parra que tá lá no estúdio perguntando a respeito do custo da instalação da catraca. A gente sabe que foram cerca de 5 milhões e meio de reais de investimento da prefeitura pra fazer toda a decoração de Natal, mas que esse gasto não tava previsto. E aí, vai ter algum gasto extra pro município? Boa tarde. Olha, boa tarde Ana, boa tarde Parra. Não, na verdade esse custo vai ficar por parte da empresa. Acho que a questão de segurança é fundamental, nós queremos que haja toda a segurança para o público, mas nós não vamos aditivar com relação a valores. Nós vamos aditivar com relação ao prazo. Quer dizer, se demorou 6 dias, 7 dias, 8 dias pra poder fazer a inauguração, nós vamos acrescentar isso ao final do mês de janeiro. Mas com relação a esse custo, nós não vamos devolver isso a Arcar com a empresa. Cabe a ela fazer esse custo. Então, essa inauguração que tava prevista pro dia 10 agora e deveria ficar toda a decoração até o dia 7 de janeiro, como ainda não inaugurou, isso deve se estender. Ou seja, em janeiro vai ter mais dias pro pessoal vir aproveitar a decoração, é isso? Exatamente. Não vai se perder. Aquilo que foi, o prazo que foi contratado, ele vai ser cumprido. Ficando 6, 7, 8 dias a mais em janeiro pra poder atender, então, o prazo do contrato. Agora, por falar em inauguração, né? Essa é a grande dúvida, a grande pergunta que as pessoas querem saber. Tá tudo pronto? Bombeiro deve vir hoje ainda? Deve inaugurar hoje? Olha, a única coisa que nós estamos esperando é realmente o de acordo por parte dos bombeiros. A catraca, que era o último detalhe que foi pedido, já foi colocado, né? Tá sendo colocado e a expectativa é que o bombeiro venha hoje ainda. E assim que eles liberarem, então, nós vamos estar marcando e com certeza deve ser essa semana. Essa semana, então, estamos na quarta-feira. Expectativa que, de repente, até pro fim de semana já tenha? Exatamente. Nossa expectativa é essa. Assim que liberar, nós vamos, então, marcar avisando a comunidade e, obviamente, a imprensa pra poder mostrar que vai estar. Olha, nós temos 19 locais da cidade, todos eles com uma bela de uma estrutura, né? Aqui o lago também, ainda ontem eu passei aqui, tá uma beleza isso aqui, as pessoas muito entusiasmadas e, com certeza, vai ser um Natal marcante na história da cidade de Londrina. Agora, Alex, eu não posso deixar de perguntar, porque enquanto eles estavam instalando a catraca aqui, eu reparei que eles colocaram de um jeito que atrapalha o caminho do deficiente físico, né? A gente tem mostrado a questão do piso tátil. Visual. É, exato, perdão, deficiente visual, né? A questão das barracas que estão sendo colocadas, agora a catraca. É, esse, na verdade, esse é um detalhe que realmente está afetando. Nós falamos com a CMTU, mas eles disseram, olha, não há como a gente colocar em outro local, né? Então, nós podemos ver até alguém pra poder auxiliar quando vier algum deficiente visual aqui, mas é o local mais adequado que nós tivemos pra colocar, até por parte do próprio projeto que o Bombeiro aprovou. Parra, mais alguma pergunta pro presidente da CODEL, Alex Canziani? Eu queria perguntar sobre a questão da segurança, né? Imagino que quando for inaugurar vai vir uma muvuca de gente aí, né? Se eles já convocaram guarda municipal, seguranças mesmo que foram contratados aí pela empresa, como é que vai funcionar esse esquema de segurança para garantir tranquilidade das pessoas, pra poderem frequentar esse que é o cartão postal da cidade, que agora vai ficar iluminado? Alex, o Parra pergunta o seguinte, a partir do momento que inaugurar, provavelmente vai ter um fluxo muito grande de pessoas. Vai ter guarda municipal aqui pra auxiliar na segurança? Segurança particular, como é que vai funcionar? Bom, a estrutura da empresa vai poder atender, né? A questão do próprio acesso aqui na própria passarela e obviamente a guarda municipal, a própria polícia militar vai dar todo o apoio pra que haja toda a segurança, pra que haja toda a tranquilidade para as famílias, não só de Londrina, mas de toda a região que vier aqui pra poder ver o nosso Natal. Mas vai ter segurança particular da empresa então aqui pra garantir a tranquilidade? Vai, com certeza, eles vão estar inclusive na passarela acompanhando durante todo o período. Ótimo então, Alex, muito obrigada. Agora, Parra, é a gente esperar essa questão da liberação dos bombeiros, estão aguardada pra que de fato essa visitação comece aqui no Lago 2. Tá certo, obrigado, Ana Contato, obrigado também ao Alex Casino. Se quiser encher tela pra mim aí, meu caro Diegão, essa placa aqui mostra então, ó, a capacidade máxima, são 200 pessoas, então se entrar ali pela catraca vai passando 200. Enquanto não liberar do outro lado, não vai poder entrar. Então assim, imagino que vai ter fila, vai ter um pouco de muvuca, até porque é novidade. E detalhes, ó, não pode correr, não pode se debruçar no guarda-corpo, especialmente a criançada, pelo amor de Deus. Não é permitido fumar na plataforma, não dá pra entrar com bebida ou comida porque o pessoal vai acabar jogando isso no Lagapó e não relar na luzinha, gente. Não pode relar porque pode tomar choque. E a criançada tem que ficar de mão dada, pertinho ali do responsável. E o tempo máximo de permanência é de 20 minutos. Obrigado, Juninho, pelo detalhe na imagem. A gente volta a falar ainda hoje sobre isso, sobre a decoração de Natal. Depois de tanto tumulto, de tantos processos ali, finalmente vai ser inaugurado. Eu percebi até na própria fala do Alex uma chateação. Ele não participou do processo, ele assumiu recentemente a CODEL, mas eu percebi nele uma chateação pelo fato de não terem pensado ali em todos esses detalhes e também na questão do piso tátil. Acho que esse é um grande ponto ali que a RIC TV levantou, porque depois que a gente falou, todo mundo deu. Mas nós somos os primeiros a falar sobre a questão do piso tátil. É o olho atento, é o olhar aguçado das nossas equipes que estão na rua para poder enxergar esse problema. Ficou uma grande lição para o município para o ano que vem fazer diferente. Pensar de uma forma diferente justamente para evitar esse desgaste. Obrigado, Aninha. Obrigado, Juninho, mostrando os detalhes aí para a gente. Vamos falar de um acidente, mostrando para você a estrutura que foi montada. E agora o presidente da CODEL vai conversar ao vivo com a Ana Contato e vai poder dar um prazo aí para quando vai ser inaugurado e também reforçar para a gente e para o povo que está em casa de que não vai ter custo extra a instalação dessa catraca, né, Ana? Essa é a nossa primeira pergunta, então, para o novo presidente da CODEL, Alex Canziani. Alex, é o Parra que está lá no estúdio perguntando a respeito do custo da instalação da catraca. A gente sabe que foram cerca de 5 milhões e meio de reais de investimento da prefeitura para fazer toda a decoração de Natal, mas que esse gasto não estava previsto. E aí, vai ter algum gasto extra para o município? Boa tarde. Olha, boa tarde, Ana. Boa tarde, Parra. Não, na verdade, esse custo vai ficar por parte da empresa. Acho que a questão de segurança é fundamental. Nós queremos que haja toda a segurança para o público, mas nós não vamos aditivar com relação a valores. Nós vamos aditivar com relação ao prazo. Quer dizer, se demorou 6 dias, 7 dias, 8 dias para poder fazer a inauguração, nós vamos acrescentar isso ao final, no mês de janeiro. Mas, com relação a esse custo, nós não vamos devolver isso a Arcar com a empresa. Cabe a ela fazer esse custo. Então, essa inauguração que estava prevista para o dia 10 agora e deveria ficar toda a decoração até o dia 7 de janeiro, como ainda não inaugurou, isso deve se estender. Ou seja, em janeiro vai ter mais dias para o pessoal vir aproveitar a decoração. É isso? Exatamente. Quer dizer, não vai se perder. Aquilo que foi, o prazo que foi contratado, ele vai ser cumprido. Ficando 6, 7, 8 dias a mais em janeiro para poder atender, então, o prazo do contrato. Agora, por falar em inauguração, né? Essa é a grande dúvida, a grande pergunta que as pessoas querem saber. Está tudo pronto? Bombeiro deve vir hoje ainda? Deve inaugurar hoje? Olha, a única coisa que nós estamos esperando é realmente o de acordo por parte dos bombeiros. A catraca, que era o último detalhe que foi pedido, já foi colocado, né? Está sendo colocado e a expectativa é que o bombeiro venha hoje ainda e assim que eles liberarem, então, nós vamos estar marcando e com certeza deve ser essa semana. Essa semana, então, estamos na quarta-feira. Expectativa que, de repente, até para o fim de semana já tenha? Exatamente. Nossa expectativa é essa. Assim que liberar, nós vamos, então, marcar avisando a comunidade e, obviamente, a imprensa para poder mostrar que vai estar. Olha, nós temos 19 locais da cidade, todos eles com uma bela de uma estrutura, né? Aqui o lago também, ainda ontem eu passei aqui, está uma beleza aqui, as pessoas muito entusiasmadas e, com certeza, vai ser um Natal marcante na história da cidade de Londrina. Agora, Alex, eu não posso deixar de perguntar, porque enquanto eles estavam instalando a catraca aqui, eu reparei que eles colocaram de um jeito que atrapalha o caminho do deficiente físico, né, a gente tem mostrado a questão do piso tátil. Visual. É, exato, perdão, deficiente visual, né? A questão das barracas que estão sendo colocadas, agora a catraca. É, isso, na verdade, esse é um detalhe que realmente está afetando. Nós falamos com a CMTU, mas eles disseram, olha, não há como a gente colocar em outro local, né? Então, nós podemos ver até alguém para poder auxiliar quando vier algum deficiente visual aqui, mas é o local mais adequado que nós tivemos para colocar, até por parte do próprio projeto que o Bombeira aprovou. Parra, mais alguma pergunta para o presidente da CODEL, Alex Canziani? Eu queria perguntar sobre a questão da segurança. Eu imagino que quando for inaugurar vai vir uma muvuca de gente aí, né? Se eles já convocaram guarda municipal, seguranças mesmo que foram contratados aí pela empresa, como é que vai funcionar esse esquema de segurança para garantir tranquilidade das pessoas para poderem frequentar esse que é o cartão postal da cidade, que agora vai ficar iluminado? Alex, o Parra pergunta o seguinte, a partir do momento que inaugurar, provavelmente vai ter um fluxo muito grande de pessoas. Vai ter guarda municipal aqui para auxiliar na segurança? Segurança particular, como é que vai funcionar? Bom, a estrutura da empresa vai poder atender, né? A questão do próprio acesso aqui na própria passarela. E, obviamente, a guarda municipal para a Polícia Militar vai dar todo o apoio para que haja toda a segurança, para que haja toda a tranquilidade para as famílias, não só de Londrina, mas de toda a região que vier aqui para poder ver o nosso Natal. Mas vai ter segurança particular da empresa, então, aqui para garantir a tranquilidade? Vai, com certeza. Eles vão estar, inclusive, na passarela acompanhando durante todo o período. Ótimo, então, Alex, muito obrigada. Agora, Parra, é a gente esperar essa questão da liberação dos bombeiros. Estão aguardada para que, de fato, essa visitação comece aqui no Lago 2. Tá certo. Obrigado, Ana Contato. Obrigado também, Alex Casino. Se quiser encher a tela para mim aí, meu caro Diegão, essa placa que mostra, então, a capacidade máxima. São 200 pessoas. Então, se entrar ali pela catraca, vai passando 200. Enquanto não liberar do outro lado, não vai poder entrar. Então, assim, imagino que vai ter fila, vai ter um pouco de muvuca, até porque é novidade. E detalhes, ó, não pode correr, não pode se debruçar no guarda-corpo, especialmente a criançada, pelo amor de Deus. Não é permitido fumar na plataforma. Não dá para entrar com bebida ou comida porque o pessoal vai acabar jogando isso no Lago Gapó. E não relar na luzinha, gente. Não pode relar porque pode tomar choque. E a criançada tem que ficar de mão dada, pertinho ali do responsável. E o tempo máximo de permanência é de 20 minutos. Obrigado, Juninho, pelo detalhe na imagem. A gente volta a falar ainda hoje sobre isso, sobre a decoração de Natal. Depois de tanto tumulto, de tantos processos ali, finalmente vai ser inaugurado. Eu percebi até na própria fala do Alex, uma chateação. Ele não participou do processo, ele assumiu recentemente a CODEL. Mas eu percebi nele uma chateação pelo fato de não terem pensado ali em todos esses detalhes e também na questão do piso tátil. Acho que esse é um grande ponto ali que a RIC TV levantou, porque depois que a gente falou, todo mundo deu. Mas nós somos os primeiros a falar sobre a questão do piso tátil. É o olho atento, é o olhar aguçado das nossas equipes que estão na rua para poder enxergar esse problema. Ficou uma grande lição para o município para o ano que vem fazer diferente. Pensar de uma forma diferente justamente para evitar esse desgaste. Obrigado, Aninha. Obrigado, Juninho, mostrando os detalhes aí para a gente. Ó, vamos falar de um acidente que a gente...